Lhe convidamos para fazer uma viagem um tanto diferente do que costumamos mostrar nos nossos vídeos. O início será de Dionísio Cerqueira, na tripla fronteira entre Brasil e Argentina e Paraná e Santa Catarina. Vamos estar mostrando todo esse trajeto. Iniciamos na BR-163 de Dionísio Cerqueira até São Miguel do Oeste, onde entraremos na BR-282. Nesse percurso vamos estar mostrando um pouco de Santa Catarina, iniciando na Argentina esse percurso até Itajaí. Vamos lá fazer essa viagem junto conosco. Vamos estar mostrando um pouco da BR, onde parar, restaurantes, hotéis e onde você pode conhecer fazendo um turismo pela BR. A primeira cidade que encontramos pelo caminho é a cidade de Guarujá do Sul, um município no extremo oeste catarinense com 5 mil habitantes. Agora estamos passando pelo município de São José do Cedro, localizado no extremo oeste de Santa Catarina. Ele está situado entre os municípios de Palma Sola, Princesa, Guarujá do Sul, Guaraciaba e Anchieta e com a Argentina. A sua população é de 13 mil e 900 habitantes. Então agora a gente está passando por aqui nessa cidade e vamos dar continuidade agora na nossa viagem. Se você tiver um tempinho, você tem a possibilidade também de conhecer os quênios de São Vedelino. O quênio é formado por rochas e cachoeira de 18 metros de altura. Encanta devido a força das águas que forma buraco nas rochas e lajes presentes no trecho que trilham o seu caminho no Rio Tracutingo abaixo. O quênio fica a 18 quilômetros do centro de São José do Cedro, poucos quilômetros da divisa com o município de Palma Sola. Bom lugar para praticar apel. Isso se você tiver um tempo e está querendo dar uma parada. Os caminhos da fronteira, uma região que fica no extremo oeste catarinense, faz fronteiras com o estado do Rio Grande do Sul, Paraná. Além de estar percorrendo a maior parte da fronteira com a Argentina. Esse fato é marcante para explicar a diversidade cultural encontrada em seus 18 municípios e se desbrava muita natureza. É um convite para atividade de trato de rapel e pescaria. Você pode fazer uma viagem cultural nos municípios da região. As tradições de imigrantes alemãos, italianos, poloneses se misturam aos costumes gaúchos, paranaenses e argentinos. Formando um rico mosaico cultural. Em Guaraciaba está um dos maiores museus rurais do Brasil. A gente está chegando na cidade de São Miguel do Oeste. Uma das cidades com melhor infraestrutura de hotelaria, gastronomia, de turismo e de lazer de toda a região. Um ótimo lugar para a gente dar uma parada. São Miguel do Oeste é um verdadeiro pórtico de turismo do Mercosul. A cidade é muito utilizada como ponto de parada de turistas argentinos, paraguaios e chilenos que vêm por terra ao Brasil. São Miguel do Oeste situa-se em um ponto estratégico em relação aos atrativos turísticos já consolidados como as Cataratas do Iguaçu e a região das Missões. É a maior cidade do extremo oeste catarinense. A sua população é na maioria gaúcha descendentes de italianos e alemães. O nome da cidade é uma mescla do nome de seu padroeiro São Miguel Arcanjo e do nome do distrito que se deu origem à cidade. Uma das mais belas igrejas do extremo oeste, imponência e arquitetura, nos faz dar um deslumbramento da beleza que existe na cidade. Os sabores da gastronomia que a gente encontra e ótimos hotéis para parar. Iniciamos o trajeto na rodovia 282, rodovia Ulisses Guimarães, onde ela se estende da fronteira da Argentina até o litoral catarinense. Maravilha muito divulgada como cidade das crianças, uma curiosidade bem interessante. Passando por Pinhãozinho, o município é conhecido pela hospitalidade de seu povo simples e unido, por isso recebeu o nome de capital da amizade. Sua população é estimada em 18.284 habitantes. Nesse momento estamos entrando no trevo que dá acesso à cidade de Nova Erechim, a cidade de 4.000 habitantes. Nós estamos a 33 quilômetros de Chapecó. E estamos a 33 quilômetros de Chapecó. Estamos passando no trevo de Chapecó, dá acesso à cidade. O município de Chapecó é considerado a capital do oeste catarinense, com cerca de 224 mil habitantes. O turismo no município é concentrado por eventos promovidos na cidade, com exposições e feiras agropecuárias, industrial e comercial. No centro do município, nos deparamos com o monumento do desbravador, símbolo do trabalho e a igreja matriz e sua imponência e beleza chama atenção por quem passa por Chapecó. No centro do município, nos deparamos com o monumento do desbravador, símbolo do desbravador e asamor했는데, com cerca de 25 mil habitantes. Estamos passando por Xaxim, conhecido como Coração Verde do Oeste. O município tem cerca de 28 mil habitantes. Aproximando-se de Xancherê, que é conhecida como a capital do milho, é a cidade-sede do evento da FEMI, que ocorre cada dois anos. Sua população é de aproximadamente 47 mil habitantes. A próxima cidade a ser encontrada é Faxinal dos Guedes, com aproximadamente 10 mil habitantes. Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes. Faxinal dos Guedes. Dia apanhvia. Faxinal dos Guedes. Se inscreva no canal Encontramos agora a cidade de Ponte Serada, com 11 mil habitantes. A cidade tem belas cachoeiras a serem visitadas e tem também um dos maiores parques de reservas de araucárias. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Contando a história da guerra considerada um sítio histórico e arqueológico do Contestado, o combate do Irani, a sepultura do monge José Maria, que está dentro do cemitério do Contestado. O monge José Maria ficou conhecido e a sua história de santidade e curandeirismo na época. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí